Fala aí galera, Hayashi aqui, usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, pra gente falar sobre o evento de Halloween, que começa amanhã, dia 19 de outubro, e vai durar aí aproximadamente duas semanas dentro do game. Esse é um evento que a gente tava bastante ansioso pra ver de volta, porque no ano passado foi com certeza o melhor evento que o Warzone teve, até hoje né, o mais adorado, e o pessoal tava na expectativa pra que esse ano fosse tão bom quanto, e pelo que eles revelaram até agora, parece que eles vão conseguir manter o nível. Antes da gente entrar em detalhes, eu quero dar aquele aviso rapidinho sobre o meu cupom de desconto no Kabum, tá? Mudou essa semana, como sempre, toda segunda-feira muda, o dessa semana é RAI18, pra essas categorias que vocês tão vendo aí na tela, e até o final do mês de outubro tem também o cupom 7RAI, esse te dá 7% de desconto, e não apenas 5 como o outro, e é pra essas outras categorias que também tão aparecendo na tela aí, são mais periféricos gamers né, então se você for comprar alguma coisa aí durante este período, não esqueça de usar um desses cupons, lembrando que eles são não cumulativos, ok? Bom, agora de fundo vocês tão vendo o trailer que eles soltaram pra esse evento né, que tá sendo chamado de The Hauden, seria a Assombração, ele é um evento em conjunto do Warzone e do Black Ops Cold War, e esse não é um trailer tão bom quanto o do ano passado, que é talvez o melhor trailer da história dos CODs, mas esse também é bem legal e muito bacana também porque eles chamaram Swag né, que é um streamer barra pro player gringo, muito famoso né, ele é um dos caras que mais pega view, principalmente na Twitch né, com o Warzone, pra participar desse comercial né, então eu achei isso bem legal, reconhecendo aí um criador grande da comunidade, colocando ele em um trailer, e o trailer ficou muito bacana e claro, a estrela é o Ghostface né, esse é o grande, digamos que, personagem do Halloween desse ano para o Warzone e o Black Ops Cold War, e ele vai chegar na loja como um operador né, então já amanhã o Ghostface vai estar disponível e o evento em si vai começar também, só que além do Ghostface, eles também anunciaram vários outros pacotes que vão estar chegando na loja ao longo desse evento. A gente vai ter um segundo personagem licenciado, que é o Frank the Rabbit do filme Donnie Darko, a skin essa daí que vocês estão vendo, não é um personagem tão famoso né, quanto o Ghostface, mas ainda assim, muitos talvez vão reconhecer, só que essa skin só vai chegar na loja no dia 24 de outubro né, ou seja, só na semana que vem. Só que além dessas, a gente também vai ter essas outras skins que vocês vão estar vendo aí ao longo dos próximos segundos, que são claro, para os operadores que já existem dentro do game né, então a gente tem ali a Ghost of War, Necroqueen, Dispo of Mayhem, que é vinda direto, que vem direto dos zombies do Black Ops Cold War né, que em jogo vai reconhecer. Então assim, vai ter muita skin da hora para vocês escolherem durante esse período de Halloween, e claro, se você for comprar qualquer uma delas, por favor, não esqueça de utilizar o código Hayashi, com dois L no final, toda letra maiúscula na sua loja do Warzone ou do Black Ops Cold War, dessa forma você vai estar apoiando meu trabalho diretamente, e eu sou bastante grato. A gente também vai ter a chegada da 9 LMG, que é a Lapa né, uma SMG inclusive brasileira, ela vai ser uma recompensa do evento de Halloween né, então a partir de amanhã a gente vai ter aquela fileira de itens, de eventos né, de recompensa, então vão ter 9 challenges para serem feitas dentro do Black Ops Cold War, 9 challenges para serem feitas dentro do Warzone também. Se você completar todas as 9 de qualquer um dos dois jogos, você já libera a Lapa como uma recompensa, e vai poder utilizar essa 9 SMG. Eles também vão colocar na loja um pacote que vem com a Lapa né, já com alguns attachments e tal, então para quem quiser liberar logo de cara, sem ter que fazer as recompensas, dá para comprar diretamente esse pacote por lá também. Já o Martelo e a Foice né, que seriam aí arma melee para chegar também durante a Season, não vão ser lançadas já amanhã, vai ficar para um pouco mais para frente, e eu imagino que vão ser liberadas através de alguma challenge. Mas a grande novidade mesmo desse evento fica por conta do novo modo, para o Warzone chamado de Fantasmas de Verdansk. De fundo eu vou colocar para vocês gameplay do modo do ano passado né, que era o Zombie Royale, fez muito sucesso, o pessoal gostou bastante, e esse novo modo é meio que uma evolução, é um modo mais completo ainda, e parece que mais divertido, do Zombie Royale. Então como o próprio nome já dá a entender, nesse aqui a gente não vai se transformar em zumbi, a gente vai se transformar em fantasmas, e vai ter que matar fantasmas também. Além de tudo a gente vai ter um nível de medo, que a gente vai precisar ir gerenciando ao longo da partida, para o seu operador não sucumbir às trevas, segundo eles mesmos né, segundo as descrições que eles deram. Então o mapa vai ser noturno obviamente, a gente vai jogar numa Verdansk noturna, e as principais mudanças de gameplay são as seguintes, se você morrer, você não vai para o Gulag, você vai se transformar no fantasma. Uma vez que você for um fantasma, você vai ter habilidades especiais, assim como era quando a gente se transformava em zumbi, no Zombie Royale. São três as habilidades, a primeira é um super pulo, que os zumbis também tinham, só que nesse caso aqui a gente também consegue flutuar por um período né, afinal de contas nós somos fantasmas. A gente tem também agora um teleporte tá, essa é uma habilidade que tem um cooldown um pouquinho maior, mas como o nome já sugere, você vai poder se teleportar para determinado local, é claro que são curtas distâncias né, não dá para você ir para o outro lado do mapa, nem nada assim, é mais para você conseguir se locomover com mais velocidade, com mais rapidez. E por fim você também tem a Spectral Blast, que é um stun em área né, que afeta operadores e desabilita veículos, quando a gente era zumbi a gente também tinha essa mesma função. Como que você volta a vida né, como é que você revive após se transformar em um fantasma? Você vai precisar coletar três almas, dropadas pelos operadores mortos ao longo do mapa né, então é exatamente igual funcionava com os zumbis, com a diferença que agora você precisa coletar três e não apenas duas né, com os zumbis eram duas injeções e você voltava. Só que nesse modo a gente também tem uma segunda maneira de retornar a vida e essa maneira é executando um operador né, então se você chegar por trás de alguém e conseguir fazer uma execução completa né, ou seja, ninguém pode te matar ou matar o cara que você está assassinando, digamos assim, aí você volta a vida direto, você não precisa ficar coletando almas por aí. E pra quem é operador né, pra quem está vivo ainda no mapa, existe uma nova área chamada de solo sagrado né, na verdade acho que vão ser várias áreas designadas como solos sagrados, elas vão ficar marcadas por uma demarcação azul e também um feixe de luz, além de terem ícones né, no minimapa e essas áreas em específico são protegidas né, então os fantasmas não conseguem entrar dentro desses solos sagrados, porém eles podem dar dano na área em si até ela ser destruída. Eu não sei se quem está dentro da área consegue atirar nos fantasmas que estão do lado de fora ou não, eu imagino que não, porque senão seria muito difícil né, dos fantasmas destruírem a área em si, porque pelo que eu entendi eles tem que ficar batendo fisicamente mesmo nelas, então vai ser uma nova mecânica, isso era algo que não existia dentro do Zombie Royale. E além de tudo, como eu citei, a gente também vai ter o nível de medo, que é uma outra nova mecânica, essa vai ser uma barrinha que vai ficar no canto inferior esquerdo do seu HUD, ela vai de 0 a 100, todo mundo começa a partida no 0. Se essa barrinha chegar em 50%, o seu operador vai começar a experienciar algumas alucinações, digamos assim. Eles não entraram em maiores detalhes, a gente vai ver quando o modo lançar. Se chegar em 100%, eles não explicaram nada do que vai acontecer, eles falaram que a gente vai ter que descobrir jogando, então essa é para ser uma surpresa, vamos ver o que acontece. E como é que essa barrinha funciona, certo? O seu medo aumenta naturalmente conforme vão rolando algumas ações, então se você tomar tiro, o seu medo vai aumentar, se você for acertado por equipamentos, né, granadas, stuns, essas coisas vai aumentar, ou até se você estiver próximo da área de ataque de algum Q-Streak, né, então tudo isso serve. Uma outra coisa que faz a sua barra de medo aumentar, e eu achei muito interessante, é se você ficar camperando. Eles não exemplificaram o que exatamente eles vão considerar estar camperando, mas eu imagino que se você ficar parado dentro de uma casa por muito tempo, a sua barra de medo vai aumentar, o que eu achei fenomenal. Eles também citaram que se você ver corpos mortos ou ver fantasmas, a barra de medo aumenta, e se algum teammate seu é derrubado ou eliminado, isso também vai fazer você ficar com mais medo. Para você diminuir essa barrinha também existem outras coisas que você pode fazer, então matar um player ou matar um fantasma vai diminuir a barra, reviver um teammate, mesma coisa, completar um contrato, mesma coisa, e permanecer dentro de um solo sagrado também vai contribuir para a sua barra de medo diminuir. Então como vocês podem ver, esse é um dos modos mais, digamos que diferentes, mais complexos, que eles já lançaram em toda a história do Warzone, e eu estou bem ansioso para jogar, porque o Zombie Royale já era o meu modo favorito desses extras, e esse parece que está ainda mais da hora, então certamente eu vou estar conferindo, vou estar jogando em live lá no meu canal da Twitch, e trazendo gameplay aqui para vocês também. E partindo agora para o Black Ops Cold War, a gente também vai ter algumas novidades por lá, né, todos os bundles que eu citei chegam para os dois jogos e tal, esse modo que eu expliquei agora é só para o Warzone, já no multiplayer do Cold War, a gente vai ter a adição da NuckTown Halloween, né, então vai ser uma versão da NuckTown noturna e claro, com enfeites, né, decoração de Halloween. Junto a isso, eles vão lançar um modo chamado de Prop Hunt NuckTown Halloween, que vai ser, como o nome já indica, um Prop Hunt só dentro desse mapa, com provavelmente os props de Halloween que vão estar espalhados pela NuckTown. A volta do modo Infected também está confirmada, né, modo clássico aí da franquia, e por fim nós teremos um novo modo chamado de Screen Death Match, que pelo que eles explicaram, funciona da seguinte forma. Quando a partida começar, dois operadores, né, dois players aleatórios vão se transformar no Ghostface, e eles vão ter uma única missão, que é encontrar e eliminar todos os sobreviventes, né, que são os outros players. Esses sobreviventes não possuem armas, né, então tudo que você pode fazer é se esconder, basicamente, pelo que eu entendi. E aí durante a partida, né, se você estiver próximo do Ghostface, né, sendo um sobrevivente, eventualmente você vai gritar para entregar a sua posição, o Ghostface vai saber que você está ali, então você tem que fugir. Eles explicaram que o final da partida é como qualquer bom filme de terror, ou o assassino vai matar todo mundo, ou uma corajosa alma vai aparecer para salvar todo mundo. E aí eles não explicaram exatamente como é que isso funciona, mas pelo visto tem como você vencer sendo sobrevivente, só vai dar para ter certeza de como quando o modo lançar. E por fim, no modo Zombies, a gente também vai ter algumas novidades, mas nada muito absurdo, né, o que é um tanto quanto estranho, né, cômico, na verdade, já que nos ombros é onde você esperaria que o evento de Halloween brilhasse mais. Mas o que eles confirmaram é que a gente vai ter um novo modo para o Epidemia, chamado de Hallow's Eve. Nesse modo, você tem que sobreviver por 10 minutos dentro de uma única região do Epidemia e extrair. Antes de você entrar na partida, você vai poder escolher entre duas regiões que o jogo vai oferecer, e durante a região em si vão ter eventos que vão te dar um grande boost no seu loadout, né. Não sei exatamente o que significa, mas vai dar para você ficar mais forte. E aí, a cada 2 minutos dentro do mapa, a dificuldade da região vai aumentar. E aí, aos 10 minutos exatos, vai surgir o ponto de extração, no lugar mais distante do qual você está, e aí você tem que correr para lá para conseguir extrair. Eles deram a entender que é para ser um modo um pouco mais difícil, digamos assim, mas vamos ver se realmente vai ser. E além disso, para fechar, eles também adicionaram um novo item chamado de Scare Package, né, que seria aí uma brincadeira com o Care Package. E no Zombies, ele vai aparecer a cada 5 rounds nos mapas tradicionais, trazendo itens poderosos para você pegar. E no Outbreak, ele aparece uma vez em cada uma das regiões, né, do Epidemia ali para você pegar também. Eles também falaram que tem chance agora dos Zombies droparem itens mais valiosos durante as partidas, né. Então, eles podem dropar Wonder Weapons, Kill Streaks, armaduras de alto nível. Enfim, é para o loot estar mais farto durante esse período de evento do Halloween dentro dos Zombies. Então, é isso. Essas são todas as novidades que a gente pode esperar a partir de amanhã já no Warzone e no Black Ops Cold War. Comenta abaixo o que você achou. Não esquece de usar o código Hayashi quando existe no final. Tudo em letra maiúscula se você for comprar algo no shopping. Já coloca hoje lá o código que aí, quando você for comprar, já vai estar lá. Você não vai precisar fazer nada. E se você curtiu esse vídeo, não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever e ativar o sininho. Eu vou, então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.